Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Casas Bahia, atenção, entraram aí com pedido de recuperação extrajudicial, que é um passo aí pra recuperação judicial. E agora, o que que acontece? O que que influencia no nosso bolso, nos nossos investimentos, isso das Casas Bahia? A gente veio falar tudo aqui pra vocês, as informações. Então, primeiro de tudo, olha essa notícia que a gente tem na tela. Tá aí, menino Key Auto, põe pra gente. Justiça aprova pedido de recuperação extrajudicial das Casas Bahia, de acordo com as fontes, né, de 29 de abril e 3 de maio de 2024. Aí a gente vê uma próxima notícia, consumo, né? Casas Bahia, recuperação extrajudicial, pode afetar o consumidor. Tá aí, pessoal, atenção, volta pra mim. Cuidado com seus ativos, né? Infelizmente, a gente torce muito pras Casas Bahia. Mas, nesse momento, passando numa situação delicada. A gente quer que todo o varejo dê certo. A gente quer que o Brasil vá pra frente, tá certo? Então, a gente sente essa dificuldade, infelizmente, acontecendo. Então, turma, não consegue arcar com as dívidas, isso é importante. E pra evitar um processo longo, judicial, né, com os credores, ela busca uma alternativa, que é menos burocrática, né, e mais ágil pra poder se mexer, que, na prática, firma um contrato. Contrato renegociando os valores da parcela, de juros, que os juros é pesado, e os encargos aí das dívidas. Então, a Casas Bahia fazendo isso. É um processo que dura poucos dias, tá certo? É muito parecido, aí, com renegociação de cheque especial, cartão de crédito, que é algo, caso você já tenha feito, né, muitas pessoas já fizeram esse acordo. E aí, as partes chegam a um novo acordo, né, e homologam esse acordo na justiça. E isso acontece com muitas empresas e também com pessoas aí, por exemplo, cartão de crédito. Agora, a única diferença é que é uma empresa, né, é uma empresa, é uma pessoa jurídica e não é uma pessoa física. Então, gente, a preocupação maior, a única preocupação é que a dívida não aumente. Porque isso complica, uma vez que tem mais prazo, as pessoas dão mais prazo, para, né, a empresa ter mais oportunidade ali de não aumentar a dívida e poder pagar. Isso é importante. Agora, a gente tá falando um pouco da história. Vamos falar que eu trouxe aqui, olha lá, a história daqui das Casbahia, ela tem uma grande relevância, como eu falei, tem um e-commerce grande no Brasil, foi fundada em 1952, é uma empresa antiga, e, principalmente aí no segmento de eletrodoméstico, eletrônicos, para os móveis e produtos para o lar. Olha lá, Renan, valor de mercado, 677 milhões e tem aproximadamente 46 mil 300 funcionários e nos últimos 12 meses faturou uma grana alta aí, 27,84 bilhões. Porém, mesmo com esse faturamento, né, teve um prejuízo de 2,59 bilhões, que é bastante, por isso pediu uma recuperação aí extrajudicial, para que a situação não se agrave ainda mais. Agora, vamos dar uma olhada? Casas Bahia tá lá na bolsa. Vamos dar uma olhada? Depois vamos falar se é oportunidade ou não. Tem muita gente que quer saber. Renazinho, põe pra mim na tela essas informações. O que a gente vê aí no Investidor 10? O Grupo Casas Bahia, cotação hoje R$7,12, caiu pra baixo nos últimos 12 meses, infelizmente, 86,75%. O PL tá negativo, ou seja, a empresa tá queimando caixa, menos 0,26, o PVP tá em 0,21, tá muito descontado. Tá com 80% de desconto perante o valor patrimonial, ou seja, tá barata, mas vale a pena? Não entrega dividendinho de... Olha só, o que a gente vê aqui a cotação, né? A cotação da Casas Bahia despenca aqui, a gente vê esse ritmo aqui, uma queda brusca, né? A pandemia também prejudicou muito o setor varejo ali, né? Depois de um tempo e despencou. Agora a gente vai ver aqui alguns indicadores importantes. A margem líquida tá negativa, ou seja, o dinheiro que a empresa põe no bolso, de fato, menos 9,30%. A gente vê a dívida líquida da empresa em menos 20%, quer dizer, uma dívida aqui grande. A gente vê um ROI negativo de menos 80%, ruim pros investidores, não tem retorno. A liquidez corrente, ou seja, o caixa que a empresa tem pra honrar com as dívidas de curto prazo, 0,71. Tá passando um momento delicado, as Casas Bahia, né? A gente vê aqui indicadores ruins. Se a gente for pôr o checklist do investidor, a empresa ganha nota 2 de 10, né? E aí a gente vê o dividendo, tá aí na tela, no médio em 5 anos, nada, né? Zero. E aí a gente vê também o payout, olha lá o lucro da empresa aqui, caindo, infelizmente cai em 2023, nos últimos 12 meses, negativo. E aí volta pra cá, a gente se preocupa. É uma empresa que tem indicadores que infelizmente estão passando, são ruins, tem um ROI muito ruim e tá passando dificuldade. Então, na minha visão, é cilada ou é oportunidade? Pra mim, cilada. Vou investir no setor varejo? Não vou, tá passando muita dificuldade, a gente sabe que a economia tem que se movimentar e as empresas estão passando dificuldade. Assim como lojas americanas, é oportunidade? Pra mim não é, tá bom, turma? E a gente sabe que isso traz volatilidade no mercado. Não é positivo quando uma empresa não responde bem na bolsa de valor, tá certo? Então, tem possíveis quedas, a gente sente, infelizmente, porque, né? Tem funcionário, tem muito funcionário. Tem pessoas que vivem esse emprego na realidade. Exatamente. E a gente não quer que essas pessoas fiquem desempregadas. Então, turma, a gente torce e, se Deus quiser, as Casas Bahia vão se reestruturar, vão conseguir pagar essa dívida, vão sair desses riscos grandes que tá passando, tá certo? Então, hoje, nós trouxemos aqui essa análise das Casas Bahia. Renazinho, tem algum recado pra turma? Não tem um vídeo, uma análise de cintos, pra pessoal ver o que tá acontecendo com a Casas Bahia. Pra entender melhor. É um símbolo nosso, querendo ou não, um símbolo do Varejo de Casas Bahia. Exatamente. Muito grande. Exato. E, pessoal, todo mundo aqui torcendo pra... Vamos fazer o seguinte? Todo mundo aqui embaixo compartilhando Força Casas Bahia. Hashtag Força Casas Bahia. Força Casas Bahia, porque a gente tá torcendo pra que isso melhore, que os funcionários continuem trabalhando, recebendo seu dinheiro e investindo. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, continuem investindo. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.